Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 4 de agosto de 2020 Este vídeo é uma continuação sobre roteamento IP básico da disciplina de redes e computadores do curso de tecnologia em sistemas para internet da UTF-PR Campus Guarapova, Paraná disciplina de redes de computadores Então esse vídeo aqui é apenas uma continuação, a gente já fez a configuração dessa topologia quero fazer uma explicação mais breve aqui sobre o que a gente montou até agora uma visão do modelo ISO-OSI e depois ativar aqui o Desktop 2 e o Desktop 4 para ver como que eles se comportam nessa rede Bom, carregando o OpenBoard aqui para a gente ter uma ideia eu vou fazer o seguinte nosso desenho é esse daqui, olha só então aqui nós temos o aqui nós temos o Desktop 1 que está ligado a um Switch, Switch 1 que está ligado a um roteador vou refazer esse roteador aqui, ele ficou muito feio certo? não ficou bonito, mas dá para entender outro Switch, Switch 2 e aqui o Desktop 2 não é o Desktop 2, é o Desktop 3 que a gente configurou então, no modelo de camadas nós temos aqui no Desktop 1 ele tem 7 camadas então vamos fazer aqui a ilustração com 7 camadas do modelo ISO-OSI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas e aqui o Desktop 3 também tem 7 camadas então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas as camadas do modelo ISO-OSI são as seguintes é a camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, camada de apresentação, camada de aplicação física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação então são 7 camadas modelo ISO-OSI, então Desktop 1 e Desktop 3 os dois dispositivos aqui tem as 7 camadas acontece que agora nosso desenho aqui fica maior, né? tem mais informações, então nós temos o Switch aqui o Switch também tem duas camadas perdão, não tem 7 camadas, ele tem duas apenas então aqui o Switch ele tem a camada camada física e camada enlace camada física e camada enlace por isso que o Switch é chamado um dispositivo Layer 2 aqui é Layer 2, aqui Layer 7 e aqui Layer 7, 7 camadas o roteador é um dispositivo Layer 3 ele tem 3 camadas, vamos desenhar aqui o roteador com as 3 camadas o roteador ele tem a camada física, enlace e rete ok, vejam que o roteador aqui na camada física ele pode estar ligado por um cabo par trançado com o Switch o Switch pode estar ligado por um cabo par trançado com o roteador cabo par trançado com outro Switch cabo par trançado com outro Switch vejo que eu tenho aqui a eth0 do meu desktop 1 aqui eu tenho a eth0 do meu roteador 1 e aqui eu tenho a eth1 0 e 1, tem duas interfaces no meu roteador e aqui eu tenho a eth0 do meu desktop 3, certo? essas são as interfaces que a gente configurou aqui eu coloquei o endereço IP são dois domínios broadcast, então eu posso fazer aqui em amarelinho aqui só para ilustrar digamos que o roteador ele segmenta dois domínios broadcast então eu tenho um domínio broadcast à esquerda 192, 168, ponto 1, alguma coisa e aqui eu tenho 192, 168, ponto 2, ponto alguma coisa eth0 é ponto 1, ponto 11, que a gente endereçou aqui eth0 é ponto 1, ponto 1 aqui é ponto 2, ponto 1 e aqui foi ponto 2, ponto 33, certo? duas redes diferentes, dois domínios broadcast como que funciona o caminho físico? quando eu fiz um ping lá, eu disse que tem um ping saiu aqui da camada de rede o que a gente chama de datagrama um datagrama IP esse datagrama é encapsulado num quadro Ethernet que depois esse quadro Ethernet ele é sinalizado no meu físico em bits em bits em um cabo par trançado o shielded twisted par trançado e esse é o caminho físico passa pelo caminho de rede chega no switch, o switch verifica o endereço e destino do quadro encaminha para a porta correta do switch ele mandou para o roteador o roteador recebe na camada física verifica o quadro se o destino é para ele mesmo ele manda para a camada de cima chegou no roteador o roteador faz o roteamento a camada de rede faz o roteamento encapsula de novo com o quadro com o destino correto manda para a camada física vai para o caminho de rede chega no switch no switch sobe para a camada em lace a camada em lace faz a comutação verifica a porta correta e encaminha para a camada física do desktop 3 que desencapsula o quadro verifica o endereço do MAC destino verifica o endereço IP de destino e finalmente chega a camada de rede de destino ou seja, aqui o caminho de ida do ping esse aqui é um esse aqui é uma ilustração aqui só do pacote indo da origem para o destino certo o que mais que temos de interessante aqui nós temos aqui aqui nós temos aqui eu fiz até escrevi que é a datagrama mas aqui nós sabemos que aqui é quadro Ethernet datagrama IP então datagrama IP quadro Ethernet e aqui bits sinais opa bits por UTP certo vou até apagar aqui essa parte aqui vou reescrever só para a gente fixar melhor vamos apagar aqui então aqui eu tenho protocolo IP aqui eu tenho protocolo Ethernet e aqui eu tenho cabo par trançado UTP é um shield twisted pair twisted pair o IP em PDU ele é um datagrama o Ethernet em PDU ele é um quadro PDU é protocol data unit que é a unidade de dados do protocolo um shield twisted pair ele transmite em bits brutos em sinais então é assim que a informação é trafegada da origem até destino de acordo com o nosso modelo OASE vamos fazer o seguinte agora nós vamos lá para a parte prática vamos fazer a configuração dos dois que restam então aqui na minha topologia eu tenho o desktop 2 vou ativar ele aqui e deixar ele junto com o desktop 1 e tenho o desktop 4 que também não ativei também agora está rodando os dois são não são Linux os dois são React OS uma simulação parecida com Windows e o roteador está aqui no meio do caminho uma curiosidade no desktop 1 notem que a gente precisou de duas rotas duas rotas para fazer o roteamento entre as redes uma rota foi criada automaticamente na rede 1 e a outra rota eu criei manualmente eu fiz essa rota manualmente é uma rota estática no desktop 3 foi a mesma coisa eu fiz duas rotas uma rota criada estaticamente para a rede 1 e a outra rota criada automaticamente para a rede 2 quando eu enderecer a interface a rota aparece automaticamente o roteador por sua vez eu não precisei criar rota nenhuma mas as duas rotas que eu criei para ele eram duas rotas automáticas então elas criaram automaticamente perdão as duas rotas foram criadas automaticamente por esses dois endereços IPs que eu atribuí nas interfaces ETH0 e ETH1 então eu tenho duas rotas no desktop 1 duas rotas no roteador e duas rotas no desktop 3 duas rotas para cada duas redes dois domínios de broadcast todo mundo se conversa muito bem está configurada o roteamento entre as redes o desktop 1 eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o endereçamento que eu acho que eu vou puxar aqui olha só eu removi os endereços max para ficar mais fácil de visualizar eu vou colocar no desktop 2 192.168.1.12 o endereço IP e no desktop 4 eu vou colocar 192.168.2.34 só para diferenciar melhor vou fazer ele aparecer em todas as janelas aqui e vamos lá para o desktop opa sempre no topo aqui sempre no espaço tá agora vai aparecer em todas então aqui no desktop 2 vou colocar o endereço IP 192.168.1.12 vou colocar o endereço IP 192.168.1.12 mascar padrão e o getway é o seguinte é o endereço IP do roteador 192.168.1.1 dns não precisa dar ok aqui ok vejam só ping para o desktop 1 os dois estão na mesma rede então 192.168.1.11 funcionou ping para o roteador 1.1 muito bem 4 enviado 4 recebido agora ping para o desktop 3 esse é interessante 2.33 pingou também vejam lá o desktop 3 está na outra rede ele está recebendo ping por que funcionou? porque eu coloquei o getway coloquei o default getway e a mesma coisa que colocar uma rota padrão o 34 não funcionou óbvio a gente não endereçou ele ainda vamos endereçar o desktop 4 vamos endereçá-lo aqui propriedades coloco lá endereçamento 192.168.2.34 máscara padrão 192.168.2.1 que é o getway né default getway ele cria uma rota padrão agora é diferente do que eu tive que criar uma rota manualmente lá no Linux aqui ele cria essa rota automaticamente é possível ver que ele faz essa rota aqui o default getway ele coloca a rota padrão ele pode adicionar mais redes aqui mas colocando uma rota padrão quer dizer que ele tem um caminho só e ele vai enviar por aquele caminho se eu tentar pingar aqui o desktop 3 192.168.2.33 que está na mesma rede quem está no mesmo domínio do podcast ok vamos pingar agora aqui o o roteador ou default getway pode ser getway ou getway depende da pronúncia o certo é getway mas tem muita gente que pronuncia getway e vou pingar aqui o desktop 1 .1.11 e agora eu vou pingar de um desktop para o outro olha que interessante desktop para o outro é o 12 pingou eu tenho aqui como se fosse um Windows pingando o outro através de um roteamento Linux então eu vou pingar aqui o 34 vejo que antes não funcionou mas agora funcionou certo beleza pessoal aqui é só um primeiro passo de roteamento que a gente está fazendo uma primeira parte prática nos nossos laboratórios a gente vai estar verificando mais a questão de protocolo IP com ARP e como funciona o modelo de camadas e a gente vai começar a escovar bit do datagrama IP na próxima aula e aguardo vocês espero que vocês resolvem esse laboratório e tentem entender essa configuração que a gente vai avançar dentro dessas informações obrigado pela atenção e até o próximo vídeo